Bem Mais Que O Tempo Você Achou Dos Versos Que Eu Fiz E Ainda Espero Resposta Desfaz O Vento O Que Há Por Dentro Desse Lugar Que Ninguém Mais Pisou Você Está Vendo O Que Está Acontecendo Nesse Caderno Sei Que Ainda Estão Os Versos Seus Tão Meus Que Peço Nos Versos Meus Tão Seus Que Esperem Que Os Aceitem Paz Eu Digo Que Eu Sou O Antigo Do Que Vai Adiante Sem Mais Eu Fico Onde Estou Prefiro Continuar Distante Desfaz O Vento O Que Há Por Dentro Desse Lugar Que Ninguém Mais Pisou Você Está Vendo O Que Está Acontecendo Nesse Caderno Nesse Caderno Sei Que Ainda Estão Os Versos Seus Tão Meus Que Peço Nos Versos Meus Tão Seus Que Esperem Que Os Aceitem Paz Eu Digo Que Eu Sou O Antigo Do Que Vai Adiante Sem Mais Eu Fico Onde Estou Prefiro Continuar Distante Em Paz Eu Digo Que Eu Sou O Antigo Do Que Vai Adiante Sem Mais Eu Fico Onde Estou Prefiro Continuar Distante Fui